Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Cuphead, né? No último vídeo eu já tinha comentado pra vocês que eu ia trazer compilados lá da live da Twitch em relação ao Cuphead. Então esse é o segundo vídeo e eu vou mostrar alguns compilados das fases que tem da segunda ilha. Nesse vídeo eu ainda não termino a segunda ilha e nem nada, vocês vão ver aí os compiladinhos e tudo mais. Mas eu quero ver se trago outros vídeos aí de compilados do Cuphead, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito, ativa as notificações, deixe comentários. Porque isso é realmente muito importante pro crescimento do canal. E esse vídeo faz parte da semana especial. Em relação a essa semana especial, né? Eu fiz do dia 31 ao dia 7, que dia 7 é o meu aniversário. Eu tinha prometido fazer algumas lives também, que seriam no dia 4, 5, 6 e 7. No dia 4 eu não fiz a live e hoje eu também não sei se vou fazer. Porque eu até expliquei nas minhas redes sociais, expliquei no Discord. Pra quem participa, ela já tá sabendo que eu tava usando um óculos novo. E eu acho que o grau está errado pra mim. Porque começou a me dar muita dor de cabeça, muito enjoo, muita tontura. Principalmente quando eu estou no computador. Então tá ficando muito ruim pra mim poder gravar vídeos. E até mesmo pra mim poder fazer live. Graças a Deus, eu já tinha adiantado bastante vídeos dessa semana. Só falta gravar o vídeo de segunda-feira, que é o encerramento dessa semana. Que eu quero ver se consigo gravar ainda hoje. Não sei ainda se vou conseguir, porque eu já estou um pouco enjoada. Mas espero que sim, tá gente? É só um recadinho mesmo aqui pra vocês. Em relação às lives, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu estou sempre avisando lá no meu Instagram e no Discord do canal. Então, por favor, me sigam lá no Instagram. O link tá aqui na descrição. E também entrem lá no Discord do canal. Porque cada vez que eu inicio uma live ou também lanço um vídeo novo aqui no canal. Tu é notificado por lá. E também eu tô sempre avisando as coisas por lá, tá gente? E bom, era isso. Agora fiquem com o computador aí dos vídeos. Ah, inferno. Fui desde baixo e esqueci do que sim. Ah tá, agora o bicho fica mandando outros troços também. Ah, meu Deus. O bicho tá me seguindo. Ah! Não! Ah, pegou muito de trás. Ah, mas que inferno! Eu não te ultava. Eu nunca falei que eu não te ultava. Eu só falei que, né? Eu tento não te ultar. Olha só. É muita coisa na tela quando tem esse bicho aqui. Ah, mentira. Que pegou naquela bósma dele. Ah, mentira. Ai, pega na... No... Coecinha que ele... Agora, agora, vai! Ah, agora, vai! Não! Ah, consegui! Não! Jesus, a mal, alguém me ajoute! Não! Tem uma hora que a bolinha morre, tem outra que não morre. Trabalho com o Cuphead. Maldita hora que eu resolvi jogar esse troço. Sejam todos bem-vindos aí. Ei, não, 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 eu tô jogando. Tu não vem. Que mal, eu beijinho. Ai. Ué, pera, pera, pera. Que mal, eu beijinho. Ué, pera, pera, pera! Parou de funcionar. Ah, ganhei uma mais. Ah, consegui. Ah, ah, ah. Porra, não. Porra, não. Porra, não. O bichinho às vezes atrapalha, né? Porra, não. Ai, estou com uma vontade de chegar mais com um volume. Vem logo, bicho. Ai, o bicho demorou dois anos pra vir. Que ódio, que ódio. Não funcionam essas merda na hora que eu quero. Pula, demônio. O bagulho não pula. Aperta o botão e não pula essa bosta. Olha o bicho. Dois anos depois ele vem. Aperta o balão já chegou. O balão já chegou. O bagulho não pula. Vocês estão me zicando, quando eu estou com ela, você não vai começar. Agora vai! Agora tem três vidas. Agora acho que vai, vamos ver. Não! 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 Ai meu Deus! Não! Não, é sério que a mão... Eu achei que era tinta isso aqui. Ah! Ah, Jesus, minha mão já está suando. Isso aqui estava muito difícil. Ah! Ah, meu Deus do céu! Tem que a balda diferente, tá? Nossa, isso aqui é muito difícil. Ah, filho da mãe. Meu Deus, que porra é essa... Ai, não dá pra encostar aí. Ah! 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 Essa fase é muito longa, muito longa, pelo amor de Deus. Ai! Que bom, gente, esse foi o compilado. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, ativa as notificações, deixa comentários, porque isso é realmente muito importante pro crescimento do canal, tá, gente? E muito obrigada a todos que estão participando dessa semana especial, que estão deixando comentários e tudo mais. Muito, muito obrigado mesmo. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.